E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês, esse aqui é mais um vídeo daqueles que vai fazer você secar a sua caixinha de lencinho do choro Afinal de contas eu vou estar mostrando vários carros que custam de 20 mil dólares para baixo Aqui nos Estados Unidos, mais especificamente em Orlando, na Flórida Então desde já, já deixa o seu like, se você gosta desse tipo de conteúdo já se inscreve Porque eu estou fazendo esse tipo de vídeo recorrentemente, já que vocês pedem o tempo todo Então mostra aí que você quer mais vídeos como esse e não deixa pra depois pra deixar o seu like, que isso ajuda demais o canal E agora sem mais rolação, bora ao vídeo e comece também a seguir no Instagram que é o Nossa Vida Eu uso aquilo, eu mostro um pouco mais do nosso cotidiano, além de estar respondendo perguntas pra vocês Que vocês deixam lá na caixinha de perguntas Agora sem mais rolação sim, agora bora ao vídeo Ah, vamos chegar chegando com essa 2017 Ford Explorer Base Ou seja, super carrão com motor 3.5 V6 e lugar pra 7 pessoas Olha só que máquina gente Esse carro acreditei que no Brasil até tem pra comércio, porém somente por base de importação E no Brasil deve ser uma nota, né Esse carro aqui pra quem não sabe também ele é utilizado muito pela polícia aqui nos Estados Unidos Afinal de contas é um Ford, Ford é uma marca americana É um carro que aguenta muito Ele vem de fábrica mesmo nesse modelo básico, uma roda 18, como vocês estão vendo aqui E o interior nesse modelo, lembrando que como eu falei, é a versão base Vem em tecido, ó Tecidinho bonitinho, mas é um carro que tem espaço pra uma família Completinha e aos 7 lugares Super máquina mesmo gente, fala sério E agora Anderson, quanto que custa essa máquina aí? Adivinha Vamos começar como eu falei, abaixo de 20 mil dólares Então essa máquina tá custando 19.900 dólares Fala sério, né E se pensou que eu não ia mostrar caminhonete, pensou errado Seguinte, assim, uma 2018 Nissan Frontier S Um carro que vem equipado com motor 2.5 4 cilindros Ou seja, é bem econômico até mesmo pra utilizar no dia a dia E por ser a versão S, que é a versão base Vem com rodas de ferro tamanho 15 Grado de zona cromada aí na frente, legalzona E agora a parte interior Olha aí, ó Espaço pra duas pessoas na frente Tá aí E mais espaço pra duas pessoas aqui atrás Já que aqui a traseira tem um espaço um pouco mais reservada Ela é uma extensão, né Uma cabine estendida E aqui a carroceria já tem bastante espaço Um carro desse é muito utilizado pela galera que trabalha na construção Até, tipo, é barato e aguenta muito E quanto que custa esse carro? 18.900 dólares, gente Uma Nissan Frontier S O que vocês acharam? Super máquina E mais uma Ford Explorer Porém, diferente da primeira Essa aqui é uma ano 2016 Enquanto a primeira que eu mostrei era 2018 E essa vem com motor 2.3 4 cilindros turbo E a primeira que eu mostrei pra vocês era 3.5 V6 Como eu falei, essa aqui também é a versão base Então é bem similar A questão interior Também vem assim, ó Com tecido na parte interior Alguns detalhezinhos em couro Mas a parte de sistema do dashboard É o mesmo 5 e 2.0 E essa máquina aqui, gente Tá até mais em conta Sabe o quanto? Por uma máquina dessa? Fala sério 16.900 dólares, gente Uma Ford Explorer 16.900 doletas E já estava falando que queria um V8 Então, que tal essa aqui, ó 2013 F250 XLT Super Duty Ou seja, aquela resistente pra caramba Joga em qualquer terreno Ela vai andar de boa, gente Maquinona com motor 6.2 V8 Olha só Que bruta Aí Quem gosta de caminhonete Pira quando veja uma dessa, né Já que é uma F250 Tem turma que gosta aí da F150 Mas que é F250 Ou seja, maior ainda Muito mais espaço aqui atrás Olha o tamanho aqui da cabine Olha só A parte traseira aqui Aí E a parte dianteira Tudo em couro Galera Agora Se fosse pra você decidir Em gastar 16.900 naquela Ford Explorer Que eu mostrei anteriormente Ou Gastar 16.900 nessa máquina aqui Qual que você levaria? A Ford Explorer Ou uma caminhonetona monstra dessa? Ou você preferiria essa 2013 GMC Sierra WT É um carro que compete aí junto com a F150 E não com a F250 Que acabei de mostrar pra vocês Que é muito maior E esse carro ele vem com motor 4.3 V6 E uma roda de ferro Por seu modelo WT Aqui ó No interior dela Nós temos um monte de carro passando E fazendo som Vem tudo em tecido E aqui nós temos uma cabine estendida Como vocês podem ver Tem espacinho aqui atrás Pra mais três pessoas E essa aqui vem com A parte interna toda Com essa parte plástica Pra dar um pouco mais de conforto Pra o que você estiver transportando aí atrás E como eu falei pra vocês É uma 2013 Então eu quero saber de vocês Qual que eu levaria? A Explorer De 16.900 que eu falei 2016 A F250 Também de 16.900 Ou essa 2013 GMC Sierra 1500 Também pelo valor de 16.900 dólares E eu sei Que eu estou mostrando muito carro grande Vamos reduzir um pouquinho de tamanho Que tal essa aqui ó 2018 Chevrolet Equinox LS Um carro que vem com motor 1.5 turbo Acredito eu que é a mesma motorização Que é comercializada aí no Brasil Deve ter variações Com certeza Já que aqui nos Estados Unidos Também tem E olha como é bonito esse farol Olha só Farol projetor Cheio dos detalhes cromados e tal E eu acho muito bonito Esse modelo aqui Ó Rodona legal E essa roda tem o tamanho ali 17 Roda 17 O carro está zerinho gente Está lindaço E aí ó Parte interior dele Mesclado entre cinza e preto Painelzão com tela touchscreen Toda topzinha Lugar para 5 pessoas nesse carro E o preço gente Quanto que está custando uma dessa no Brasil? Quero saber aí de vocês Já que aqui nos Estados Unidos Essa aqui ó 2018 LS Como vocês estão vendo aqui Está custando 16 mil e 400 dólares Gente 16 mil e 400 dólares Para uma máquina como essa Que está tinindo Está zerinha E olha Se ainda não chorou todas as suas lágrimas Prepara para chorar Já que essa aqui é uma 2019 Kia Sportage LX Eu sei que esse carro no Brasil Custa uma nota Que não é para qualquer um Que pode ter uma máquina como essa aqui E agora Aqui nos Estados Unidos Será que é mais acessível? Vocês vão saber agora na sequência Como eu falei para vocês Esse aqui é um modelo LX Então vem de fábrica Com motor 2.4 Roda 17 Interior todo em tecido Como vocês podem ver Ó Interior bonitão Espaço para 5 pessoas E agora Quanto está custando? Adivinha aí Vamos lá Deu um tempinho para pensar? Chutou? 15.900 dólares Por essa Kia Sportage 2019 Gente Carro zero Eu acho muito bonita É a traseira desse carro Olha só Como ela é chamativa Muito legal Lembra muito as linhas do Alfa Romeo Essa parte aqui Bem legal mesmo Mas nessa vocês vão chorar Porque esse carro não custa menos de 20 mil dólares Mas é uma 2016 Nissan Titan XD Que é um carro monstruoso Com motor turbo diesel E se vocês quiserem um vídeo bem completo desse carro É só que vocês comentarem Que querem o vídeo da Titan Que não é a CG Titan Mas é uma Nissan Titan monstruosa Que eu venho e gravo para vocês E olha o tamanho dela Do lado dessa Kia Aqui ó Olha que monstro gente Ou do lado da Equinox Olha a Equinox sumindo atrás E só deixando bem claro Eu estou na CarExperts E estou deixando todas as informações deles Na descrição desse vídeo Caso você esteja vindo para Orlando Fala assim ó Vim no canal no nosso vídeo Eu sei que você vai ter um desconto especial E olha que máquina gente Motorzão Cummins Turbo diesel Monstruosa Então não esqueça Quer um vídeo desse Essa Titan É só você comentar aqui E olha Se tu não chorou ainda Tu vai chorar agora Assim que tu souber Quanto que esse Ford Fusion SE 2018 Está custando Galera olha que máquina Esse aqui é o modelo SE Como eu falei para vocês Então vem com motor 1.5 EcoBoost Ou seja Motor 1.5 Turbo Essa grade linda demais Aqui ó Cromada E olha que farol gente Com projeção E essa linha aqui de LED Fora a fora Roda 17 Interior em tecido Como eu vou mostrar aqui para vocês Curte só Aqui inclusive Tem aqui nessa coluna Os pontinhos Que você pode digitar a senha E desbloquear a porta Caso você esqueça A chave ali dentro Ou simplesmente Você não está com a chave E quer desbloquear Aqui ó Bancos em tecido Com alguns detalhezinhos em couro E já vem com o sistema SYNC 3.0 Painel lindo demais E como sempre Eu gosto de falar para vocês Eu sou apaixonado Pelo Ford Fusion Gente Máquina confortável demais Para viajar Muito gostoso Assim tipo Tu não cansa Tu viaja por horas e horas Tu não cansa de viajar E ali ó Já vem com os sensores De estacionamento E agora Por que que eu falei Que vocês vão chorar Adivinha quanto esse carro Está custando gente 14.600 dólares 14.600 dólares Por um Ford Fusion SE Lindaço como esse Olha que coisa linda Fala sério Quanto está custando Um 2018 SE Desse aí no Brasil Mas Anderson Eu não quero chegar nos Estados Unidos A andar de Ford Não quero andar de Kia E nem de Chevrolet Eu quero chegar aí E quero uma BMW barata Então se você é a pessoa Que pensa desse jeito Que tal essa aqui ó 2015 BMW 320i Super carro mesmo Com motor 2.0 turbo E é uma BMW né Olha que farol mais lindo Eu sempre gostei demais da BMW Por causa dessa cara assim Que ela tem sabe De carrancuda Cara de braba mesmo Diferente da Mercedes Que tem uma cara Um pouco mais sobra Mais suave Quase todas BMW Tem um farolzão assim ó Com essa cara de bad boy Rodona 17 Nesse caso aqui Aqui ó Retrovisor também Já com pisca Integrado Interior Todo em couro Afinal de contas É uma BMW Painel digital e analógico Telinha de centro E olha Eu já tive BMW M5 E digo uma coisa pra vocês É difícil achar Qualquer outro carro Que tem um couro Com tanta qualidade Assim como a BMW tem gente Sei lá É um couro diferente Mais grosso sabe Uma máquina mesmo O carro que eu gosto Bastante é a BMW Só ele é um pouco mais pesado E consequentemente Tem um consumo Um pouco mais elevado E agora Como eu falei pra vocês Infelizmente tem que fazer Você chorar gente Já que vocês vão saber Quanto que esse carro Tá custando E adivinha 10.900 dólares Isso mesmo 10.900 dólares Para uma 2015 BMW 320i Ih Meu Deus do céu Olha que máquina gente Coisa mais bonita Fala sério E camara amarela Coisa do passado A moda agora é andar De 2016 Kia Rio LX Seguinte gente O Kia Rio aí no Brasil É comercializado com outro nome Eu não me lembro qual é Mas que é um 2016 Versão LX Vem com motor 1.6 Tô rindo ainda Da minha abertura Desse carro aqui Mas enfim Ele tá vindo com uma roda 15 Essa roda não é o original dele Foi colocada uma roda De liga leve Bonitona Aqui ó Na parte interior Nós temos os bancos Todos em tecido Tchadchan Olha ó Espaço pra 5 pessoas Um painel Legalzaço Como vocês podem ver Mas esse carro aqui Vai deixar vocês na dúvida Já que Ele tá custando o mesmo valor Que a 2015 BMW 320i Esse Kia Rio 2016 Também tá custando 10.900 dólares Agora eu falo pra você Me responda aí Você iria de Kia Rio 2016 Ou de BMW 320i 2015 Pelo valor de 10.900 dólares Comenta aí Quero saber de vocês Opinião minha Eu sou mais de carro esportivo Embora gaste um pouco mais Iria de BMW E agora você Iria de Kia Pra poder economizar um pouquinho mais Ou partiria direto pra uma Bima Quero saber aí E galera Então não esqueça Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E tem carros abaixo de 10 mil Então se vocês derem bastante like Nesse vídeo aqui Comentar bastante Que vocês querem Uma segunda Terceira parte Quinta parte Milésima parte Depende somente De vocês Afinal de contas Eu meço Quando o vídeo é bom Eu refazer Quando eu vejo Que o vídeo Teve bastante like Bastante comentário Então depende somente De quem? De você Valeu Até mais E tchau tchau E tchau